Torcedor do Operário tá ligado, começa o jogo, o Amazonas sai! Volta a redone Amazonas aqui, no nosso futebol, no nosso futebol mais e no nosso YouTube do nosso futebol também. Está aí Renan, leva essa bola pro fundo, tira o cruzamento, primeiro toque de cabeça na bola. Vamos ver se ele cobra direto, vai o Paulinho direto, tipo um, ela desvia e vai pela linha de fundo. Julio César fez o cruzamento, desvio na primeira trave, Spice tirou, dominou o Paulinho de longe, sensacional! Cortou, pé canhoto, fez o levantamento, por baixo a marcação, o Elton Silva tava por ali, o Marcão tirou, sobrou pro Luan Santos. O tiro de longe, ela vai pela linha de fundo, tá aí Rafael, colocou, bomba, defesa, pintou, rebote! Gol do artilheiro, ele está de volta, tá de volta, tá de volta, tá de volta! E tem sassarrada sim senhor, é profissão a artilharia! Tá aqui a galera feliz da vida, vem Ítalo, fez o levantamento, pintou no empate e... Gol! Empata o volta redonda do lance seguinte, no lance seguinte! Over o e-mail, já ganhei! Aí dominando o chute de longe, pegou na marcação, pegou no Jackson, pintou a virada, intervenção do Madden! Nós temos uma meta de 56 mil inscritos no canal, hein? Você que tá vendo o jogo aí que ainda não se inscreveu, vai se inscrevendo, hein? Olha o tiro de longe, subiu por ali o Jackson! E ajudou no combate mais de 11 mil aparelhos conectados, hein? Todo mundo deixando o like aí, ó! Todo mundo se inscrevendo aqui no nosso futebol, Ítalo pintou a virada, bateu! Gol! Volta redonda, vira no Raulino de Oliveira com o Ítalo! E que precisão! Olha o Ítalo, tomou! Pintou o terceiro, cara a cara, trocou figurinha, colocou! Gol! Ítalo, o Carvalho amplia o volta redonda! Numa falha defensiva imperdoável do Amazonas! Tem uma pra bola, fez o levantamento, subiu por ali, afastando o Matheus, o tiro de longe! Toque de bola pra trás pro Paulinho, pode pegar de pé canhoto, Tibum desviado da bola pela linha de fundo, mais um escanteio no jogo! Tiro César vai pra bola! Hábitro autoriza, ele fez o levantamento, o Bruno Barra testou! Excelente! De manchete salvou o Marden! Duas mudanças no ataque do volta redonda, o toque por baixo na bola! O tiro de longe, ela subiu! Ele é um treinador que quase sempre troca laterais dentro dos jogos, então ele acaba dosando isso! Marquinhos dominou, pintou o quarto, o Vanderson pediu, ele tocou pro Vanderson, é só fazer! Rolou, bateu! Gol! Virar goleada na cidade do aço, o Vanderson! Atrás da marcação, o Foguinho! Sobrou no Sassá, pintou, bateu! Bom, uma defesa de Androsny! De novo o Vanderson, pode pintar o quinto, hein? Olha, pintou o Samuel, vai fazer, vai fazer! Gol! Sensacional! E o árbitro, ergue o braço direito! Fim de papo em volta redonda! Resposta! Fim de papo! Vamos lá! Vamos lá!